É possível que tenhamos uma visão situacional de Deus, de acordo com suas ações. Em alguns momentos temos um Deus amorável, enquanto em outros, aparentemente um Deus mau, um Deus duro, um Deus severo. Números 27 apresenta de forma clara a imparcialidade de Deus. Ele faz justiça às filhas de Zeloféade, dando-lhes o direito de herança e pune o pecado cometido por Moisés por ferir a rocha em desobediência. As queixas das filhas de Zeloféade para Moisés foram atendidas. Isso é uma pequena amostra de que ele é um Deus justo, que age com justiça e imparcialidade, alcançando qualquer pessoa, independente do seu nível social. Quatro mulheres menosprezadas pelos preconceitos da época, mas que não passaram desapercebidas aos olhos daquele que tudo vê. Deus age na essência do que ele é. Note o que diz o salmista no Salmo 103, versículo 6. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Deus não age somente a favor do correto, mas também pune com justiça o que é errado. Moisés, irado com o povo, pecou ao bater na rocha, desobedecendo o que Deus lhe havia dito. No versículo 12, Deus orienta Moisés para subir a um monte e o relembra de seu pecado. Nada fica oculto aos olhos de Deus. No versículo 13, Deus relembra a sua promessa, porém traz a triste realidade das consequências erradas das ações cometidas por Moisés no papel de líder do povo de Deus. Ele veria a terra de longe, porém não entraria nela. É inegável a lista de qualidades de Moisés como líder. No entanto, agora teria que passar a sua liderança para Josué, que daria continuidade à sua missão. Alguns podem dizer assim, mas Moisés só bateu na rocha. Para Deus, amigos, para Deus não existe pecado maior ou menor. Acontece que Moisés era líder, e o líder tem maiores responsabilidades. E um ato de descontrole emocional pode colocar tudo a perder. Em sua justiça, Deus não poderia fazer diferença entre pecado pequeno e pecado grande, ou pecados dos líderes e pecados dos liderados. Agora, fica claro, amigos, que Deus age com justiça e com retidão. Ele não faz diferença entre o grande e o pequeno. Também não usa de indiferença diante do pecado. A conclusão é que o caráter de Deus é revelado de forma perfeita em tudo o que Ele faz. É esse Deus perfeito que ama você e que hoje promete estar com você. Tenha um ótimo dia.